O teu lado das coisas também pode ser Eu tô mil projetos a dois Tinhas tantos planos para agora e depois Éramos dois, três, quem sabe quatro, cinco Nunca chegaste a saber tudo aquilo que sinto Fui eu ou tu ou simplesmente os dois Será que ainda nos vemos qualquer dia depois? Faz-me voltar a sentir-te aqui Quero que voltes a fazer parte de mim Volta Foi mais fácil fugir Deixar-te-o e partir Destruir Tudo aquilo Que me Fiz sentir-te Fui eu ou tu ou simplesmente os dois Será que ainda nos vemos qualquer dia depois? Faz-me voltar a sentir-te aqui Quero que voltes a fazer parte de mim Parte de mim Eu pergunto porquê que foi mais fácil fugir Volta Volta Faz-me voltar a sentir-te aqui Oh, faz-me voltar a sentir-te aqui Vão me voltar a sentir-te aqui Vão me voltar a sentir-te aqui Vão me voltar a sentir-te aqui Transcrição e Legendas Pedro Negri